Essa, 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 essa novinha é bandida quer fuder com mais de um É pica no cu, vai, é pica na chota, vai, é pica no cu, vai Novinha tu me fascina quando joga o bumbum, tum, 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 tum É pica na chota, é pica no cu, tum, 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 tum Vai, pica na chota, é pica no cu O DJ vai soltar o ponto pra essas mina safada O DJ vai soltar o ponto pra essas mina danada Vai quicando safada, vai sentando danada Tu já puxou o fininho e também usou bala Vai quicando safada, vai sentando danada Vai quicando safada, vai sentando danada Hoje a festa rola solta, e assim o tempo voa Tu bebe, fica chamada, depois tu senta de boa Tu bebe, fica chamada, depois tu senta de boa Vai senta, 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 senta de boa Pode ensarradecer, que hoje a noite é nossa Eu vou te enlouquecer, que eu sei que tu gosta Pra quem era santinha e agora é tarada Pode se soltar novinha, vai sentando danada Pode ensarradecer, que hoje a noite é nossa Eu vou te enlouquecer, que eu sei que tu gosta Pra quem era santinha e agora é tarada Pode se soltar novinha, vai sentando danada Essa novinha é bandida, quer fuder com mais de um É pica no cu, vai É pica na chota, vai É pica no cu, vai Novinha tu me fascina quando joga o bumbum Tum, 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 tum É pica na chota, é pica no cu Tum, 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 tum Vai, pica na chota, é pica no cu O DJ vai soltar o ponto pra essas mina safada O DJ vai soltar o ponto pra essas mina danada Vai quicando safada, vai sentando danada Tu já puxou o fininho e também usou bala Vai quicando safada, vai sentando danada Vai quicando safada, vai sentando danada Hoje a festa rola solta E assim o tempo voa Tu bebe, fica chapada, depois tu senta de boa Tu bebe, fica chapada, depois tu senta de boa Vai senta, 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 senta de boa Pode se arragar, descer Que hoje a noite é nossa, eu vou te enlouquecer Que eu sei que tu gosta pra quem era santinha E agora é tarada Pode se soltar novinha Vai sentando danada Pode se arragar, descer Que hoje a noite é nossa, eu vou te enlouquecer Que eu sei que tu gosta pra quem era santinha E agora é tarada Pode se soltar novinha Vai sentando danada Que hoje a noite é nossa, eu vou te enlouquecer Que hoje a noite é nossa, eu vou te enlouquecer Que hoje a noite é nossa, eu vou te enlouquecer Que hoje a noite é nossa, eu vou te enlouquecer Que hoje a noite é nossa, eu vou te enlouquecer Obrigado.